A Empreel oferece capacitações muito boas para você aprender coisas novas, eu sinto que eu realmente estou tendo contato com a cultura empreendedora e eu conheci pessoas incríveis aqui, eu acho que foi muito bom para o meu desenvolvimento pessoal e também profissional, né? Já que eu sinto que eu vou sair daqui bem mais preparado, assim, para o mercado de trabalho, para o estágio, para o trabalho, enfim, só coisas boas na Empreel. Eu sempre quis trabalhar com o empreendedorismo, né? Tipo, desde alguns anos já, eu estou pensando bastante nisso, mas só que eu não tinha um lugar para ter um contato direto com o empreendedorismo e nem, tipo, um ambiente que incentivasse, sabe? Tipo, aqui é muito acadêmico e tudo mais, então, tipo, para mim o que me incentiva é esse contato direto que a gente tem com os projetos, todas as dinâmicas que a gente faz também, enfim, as capacitações que têm me ajudado bastante a conseguir desenvolver o que eu quero fazer. Cara, eu entrei na Empreel com o intuito de realmente fazer empreendedorismo, né? Porque eu tenho uma loja e aí eu pensei em me aprofundar nisso e, tipo, melhorar cada vez mais essa parte do empreendedorismo. E aí eu entrei na Empreel e percebi que não é só isso, né? A Empreel é uma família e aí isso é muito interessante porque além de você aprender tudo que você tem que aprender, você aprende isso com todo mundo à sua volta, isso te ajuda, tipo, isso te impulsiona a fazer cada vez mais pelo tudo, assim. Então, tipo, você aprende muita coisa e ainda ganha uma família em troca. O Empreel, para mim, tem que ser uma experiência muito boa. Eu vim para cá sem muito conhecimento do que é mesmo empreendedorismo e eu sei que está muito ligado à minha área de engenharia de produção e eu sinto que a gente tem muito a aprender. Eu aprendi muito nesses seis meses e tenho muito mais a aprender. A gente tem muitos projetos que envolvem isso, que trazem esse conhecimento para outras pessoas também e a minha vontade é de poder usufruir de tudo isso. Então, eu espero que vocês possam vir também.